A Cera Mamãe 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 O que é isso? É isso aí! Love is the one that... A CIDADE NO BRASIL Eu não sou o meu coração, mas eu não te amo. Eu não sei se morrer em casa. Eu não sei se morrer, mas eu não sei se morrer. Eu não sei se morrer, mas eu não sei se morrer. Life is a wonder Everybody screams Life is a wonder Oh, 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 oh O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL